Nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre chip internacional pra você ter internet aí na sua viagem. A gente vai ver como que funciona, onde comprar, os planos, os preços e ainda tem um desconto exclusivo pra quem é inscrito aqui do canal. Então fica até o final que eu tenho certeza que tem umas dicas que vão te ajudar muito aí na sua próxima viagem. E se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Eu sou o Matheus, mais conhecido aí também como Petrocelli. Se você gosta de viajar ou tem um sonho, um projeto aí de viver viajando algum dia, considera se inscrever pra fazer parte da comunidade e bora lá pro vídeo de hoje. Ter conexão com a internet hoje já é um item essencial no nosso dia a dia pra várias funções e quando a gente está viajando pra outro país, isso é ainda mais importante. Ou seja, pra você pedir um Uber quando você acaba de chegar no aeroporto de algum país e a conexão ali do Wi-Fi não está muito boa, às vezes nem tem conexão de Wi-Fi, que acontece muitas vezes. Se você está na rua e quer pesquisar um lugar pra comer, um lugar pra visitar, você precisa conversar com as pessoas que estão viajando com você ou que ficaram aqui no Brasil, postar em rede social ou até mesmo fazer uma pesquisa no GPS porque você ficou perdido. Eu vou até deixar no card aqui em cima a indicação de vídeo pra você ver depois onde eu ensino a usar o GPS no modo offline. Com certeza pode salvar muito aí um dia. Mas por diversos motivos, né, você já deve estar cansado de saber, a gente precisa de internet hoje mais do que nunca e existem algumas formas da gente resolver esse problema quando a gente está em uma viagem. Uma primeira opção que pode realmente ser uma possibilidade é usar o Wi-Fi público, seja do apartamento que você está hospedado, de um restaurante que você foi comer, de um ponto turístico que você está visitando, mas é importante prestar atenção em alguns pontos aí nesse caso. O primeiro deles é que é uma rede geralmente aberta e usada por várias pessoas. Então acaba sendo alvo de ataques de hacker realmente pra roubar informações. Então eu só aconselho que você use esse tipo de rede pra realmente fazer uma pesquisa simples ali no GPS ou pra acessar a informação de um lugar que você quer comer, que quer visitar. Mas não compartilhe dados de cartão de crédito, não acessa seus aplicativos de banco, não acessa nada que seja muito mais pessoal nesse tipo de rede porque você acaba estando mais vulnerável. Além de muitas vezes quando você realmente precisa do sinal, ele não está disponível. Mas pra quem está fazendo a primeira viagem ou não conhece muito bem o destino, não conhece muito bem a língua, eu com certeza não recomendo o Wi-Fi como a sua primeira opção. Eu acho que é realmente só em último caso, porque hoje já existem várias alternativas pra você ter um acesso de uma forma mais segura e mais prática, principalmente quando você chega no país, que a possibilidade de dar algum imprevisto é maior. A segunda alternativa que eu acho realmente a melhor e mais prática pra grande maioria das pessoas é já sair do Brasil com um chip internacional funcionando. E existem aí algumas possibilidades. A primeira delas, você vai comprar o chip físico e esse chip vai ser enviado pra sua casa e na compra você já configura a data aí da sua viagem. Então quando você chegar no seu destino, basta inserir o chip no seu celular e a internet vai estar funcionando normalmente. E a segunda alternativa só está disponível aí pra celulares mais recentes, que é uma tecnologia de chip virtual. É um chip que já vem configurado dentro do aparelho, não existe mais esse chip físico que a gente coloca. Você consegue colocar qualquer operadora configurada nesse chip e cancelar e trocar a qualquer momento. Então é realmente uma praticidade, porque você não vai precisar pagar pelo Sedex pra enviar pra sua casa. Basicamente, no momento da compra, você já vai ter a orientação pra ativar esse chip virtual no momento da sua viagem. Eu vou deixar o link aqui na descrição da empresa que nós recomendamos. Ela se chama a Casa do Chip. E essa escolha não foi só baseada no preço, porque eu acho que se você paga barato, mas o serviço não funciona na prática, você vai arrumar um problema e não uma solução. Então eu considerei cinco fatores aí que eu acho importante na hora de escolher um serviço como esse. A gente vai falar sobre flexibilidade, sobre o atendimento, sobre o uso de dados, sobre o sinal e sobre o uso do chip. Então considerando esses cinco fatores, eu acho que essa empresa teve o melhor custo-benefício e principalmente falando da Europa, eu não consegui encontrar preços melhores do que esse contratando direto aqui no Brasil. Eu entrei em contato com eles, expliquei que a gente produz conteúdo voltado pra esse universo de viagens aqui no canal e pedi um cupom de desconto pra quem é inscrito. Então se você colocar esse cupom aqui embaixo na hora de finalizar a sua compra, Petrocelli10, você tem um adicional aí de 10% no valor. Eu espero que ajude vocês aí na próxima viagem. Então eu já vou compartilhar minha tela com vocês e à medida que eu for explicando tudo que é disponível aqui no site pra você escolher o melhor chip pra você, eu vou também comentar dos cinco critérios aí que eu acho importante na hora de escolher uma boa empresa pra prestar esse serviço pra sua viagem. Então por mais que você não escolha a casa do chip por algum motivo que você não gostou, se você quer escolher outra empresa, eu acho relevante considerar esses cinco fatores porque você pode acabar tendo um problema ao invés de uma solução aí na viagem, beleza? Então aqui a gente tem duas formas de escolher o chip pra nossa viagem. A primeira delas é essa alternativa inicial de colocar os países que você vai viajar e ele vai te direcionar pro chip que vai atender a sua necessidade específica. Então eu poderia colocar, por exemplo, Portugal, Espanha e Itália. Vou fazer uma viagem ali na Europa, você pode escolher aqui diretamente, então Portugal, ou você pode nessa lista aqui também escolher. Mas eu acho mais fácil digitar, então eu vou colocar Espanha e Itália. Então tá aqui Portugal, Espanha e Itália, vou colocar por 15 dias. E aqui a gente já tem um dos critérios aí que pra mim foi um diferencial muito importante. A quantidade de dados de qualquer um dos planos é ilimitado. E algumas empresas que vocês vão ver aí se você fizer outra pesquisa, algumas delas oferecem chip, por exemplo, de 2 GB, de 5 GB, de 10 GB, e eu tinha que ficar fazendo uma conta. Será que vai dar pra minha viagem? Será que eu preciso de mais, de menos? E eu ficava com receio de acabar essa quantidade de dados enquanto eu estivesse viajando. Nesse caso, pra qualquer um dos chips que ele te sugerir aqui, a quantidade é ilimitada. Você tem uma franquia de 1 GB por dia, e se você passar desse valor, você apenas tem uma redução na velocidade. Mas você consegue ainda ter a sua internet disponível. E por experiência própria, eu já sei que 1 GB é mais do que suficiente pra tudo que eu faço, de pesquisar, de olhar na internet, de GPS, conversar no WhatsApp, então pra mim é muito tranquilo. Então esse critério pra mim já foi um primeiro fator diferencial quando eu vi essa informação aqui e que eu conversei com eles pra entender melhor. Então aqui, quando eu coloquei essa informação, eu posso colocar em simular, ele vai aqui procurar a melhor alternativa nesse caso, e ele me direcionou pro chip internacional Europa. E aqui ele já me mostra o valor em reais com a cobertura pra todos esses países, e eu posso ir pra aba de finalização da compra. Então talvez você não tá familiarizado ainda com esses valores de chip internacional, e eu já te falo que esse valor pra um chip pra Europa tá bem abaixo de outras empresas aí que estão cobrando no mercado. Então faça sua pesquisa, não precisa acreditar no que eu tô falando, mas realmente eu estou indicando porque foi a empresa que eu vi que melhor atendeu uma série de critérios. Então, eu não vou ainda ir pra fase de compra, eu vou mostrar aqui outras possibilidades de você escolher, mas aqui embaixo ele já explica como que acontece, você compra o chip, recebe ele na sua casa, coloca no celular e usa ele no país de destino. Então, processo muito simples. A gente tem a primeira opção, que é colocar os países que você vai e ter a sugestão da própria empresa, ou que embaixo você pode escolher por conta própria. Então aqui a gente tem todos os principais destinos que as pessoas procuram em uma viagem. Então a gente tem a combinação ali, Estados Unidos e Canadá, a gente tem só os Estados Unidos, a gente tem pra toda a Europa ali, ou um chip global, se você vai pra vários países em continentes diferentes, e aqui embaixo uma combinação, Estados Unidos, Canadá e México. Então essa é uma outra forma de você também escolher aqui no site, se você já sabe qual é o chip que vai te atender pro destino que você vai. E aqui você tem a visualização, tanto em dólar quanto em reais, basta ativar aqui pra cada uma dessas colunas, mas nesse ícone amarelo a gente tem uma informação importante nesse caso dos valores. Você pode ver eles em dólar, mas a cobrança no site final, ela é em reais. Então aqui é só pra você ter uma referência desse valor em dólar, beleza? Então lembra que eu coloquei no simulador Portugal, Espanha e Itália, e ele me sugeriu o chip Europa por 15 dias, 160 reais, que é exatamente essa terceira opção. Então você pode tanto ir no simulador, quanto ir nessa parte aqui de baixo, beleza? O segundo critério importante na minha avaliação de se observar na hora de escolher um chip internacional, é você ter essa possibilidade de escolher durações diferentes. Pode parecer algo muito óbvio, né? Mas várias empresas eu percebi que eles oferecem apenas uma opção de chip pros Estados Unidos, uma opção de chip pra Europa, uma opção de chip internacional. E esse valor, se uma viagem é mais curta, pode ser muito mais caro do que você teria com outras opções mais flexíveis como essa. Então eu sempre acho que essa opcionalidade de você ter outras alternativas é um ponto positivo pra qualquer empresa, não só nesse caso, beleza? Ainda nessa página inicial, outro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é o final da página, a gente tem as formas de contato. Percebe que você tem e-mail, 0800 e WhatsApp. E algumas empresas, eu vi que só tinha um formulário de e-mail, que você vai mandar lá sua reclamação, sua solicitação, e tem que aguardar o e-mail. Só que eu, geralmente, quando eu tô fazendo alguma compra, eu gosto de conversar com uma pessoa, não um robô, ou uma resposta automática de um chat, às vezes, que tá ali disponível na página só pra confirmar sua compra. Eu gosto de ter essa interação com outra pessoa. Então quando eu vi aqui que eles têm o atendimento por WhatsApp, pra mim foi outro ponto relevante, e eu vi que várias das maiores empresas também têm esse ponto, e eu acho que é mais um benefício aí, se a gente tá viajando e a gente quer resolver um problema, que ele é específico e ele é urgente. O WhatsApp, pra mim, é a melhor forma de comunicação. Então esse foi, pra mim, o terceiro critério importante nessa escolha. Então vamos prosseguir aqui escolhendo o nosso chip pra Europa por 15 dias, R$160,89. Então cliquei aqui nessa opção. Então essa é a página de compra. E lembra que eu falei lá no começo do vídeo sobre o chip virtual, que já está disponível pra aparelhos mais recentes aí? Então aqui você tem essa solicitação de ativação e-sim. Percebe que assim que eu cliquei nessa opção de ativação, eu não tenho mais um custo de frete, porque o chip é basicamente virtual, e o valor final é R$160,89. Então eu vou cancelar essa ativação e-sim, pra gente fazer a simulação normal, que eu acho que vai ser da maioria das pessoas, mas se o seu celular atende, é uma possibilidade, beleza? Então aqui a gente já tem essa opção de recompra, que pra mim é o quarto critério importante aí, na avaliação de um chip de viagem. Se você vai viajar hoje, muito provavelmente você vai viajar de novo no futuro. Então você poder usar o mesmo chip novamente, pra mim é um critério importante, porque eu não quero ter que toda hora comprar e pagar pelo frete. Então essa é a primeira opção, é se você já é um cliente e já tem o seu chip, basicamente você vai estar comprando o plano. Então se você tiver um chip que você comprou pros Estados Unidos, e hoje você vai pra Europa, você pode usar o mesmo chip sem nenhum problema. Eu já coloquei o meu CEP de Belo Horizonte, ele já me mostra aqui a segunda alternativa mais barata, que é de R$24,54. E esse frete é comum ser cobrado separadamente do valor do plano que você vê em todas as principais empresas. Quando você vê lá um valor em dólar ou em reais, você vai ter um frete lá na frente, que é cobrado separadamente, porque você vai precisar enviar o chip pra sua casa. Então esse pra mim não foi um critério diferencial aí, na tomada de decisão, porque esse frete realmente é separado pra todas as empresas. Mas o que eu quero mostrar pra vocês, é que nessa aba final você pode adicionar aqui o cupom que nós comentamos que é o Petrocelli10. E aí quando você aplicar esse cupom, cupom aplicado com sucesso, você vai ter um desconto aqui de R$16,09, que seria de 10% aí na sua compra. Então dependendo do plano que você for contratar, esse valor aqui de desconto, muitas vezes vai ser maior até do que o frete que você pagaria, e vai ficar ainda mais barato. E o quinto e último fator está relacionado a poder compartilhar esse sinal com outras pessoas. Muitas vezes está só eu e a Camilinha viajando, ou um grupo de amigos, e apenas uma pessoa desse grupo ou do casal vai comprar o chip pra usar na viagem. E aí a outra pessoa, se ela precisar em algum momento mandar mensagem pro Brasil, ou compartilhar ele pra postar em uma rede social, você pode compartilhar o sinal da sua internet com a outra pessoa. Várias empresas cobram um adicional pra você poder ter essa disponibilidade. Então varia o valor, mas nesse caso aqui, todos os planos que a gente viu, eles já têm essa possibilidade. E algumas dúvidas aí que muitas pessoas podem ter é, primeiro, o chip ele é aceito em qualquer celular, e ele vem com um adaptador daqueles três tamanhos principais de chip, do micro SIM até o tamanho maior. Então, independente do seu encaixe, acredito que ele vai atender sem problemas. A segunda dúvida, eu preciso mudar o número do meu WhatsApp, porque eu tô colocando esse outro chip no meu celular? E quando você coloca esse outro chip, o WhatsApp vai perguntar se você quer mudar o número ou não. E é só você escolher a opção não, e você vai manter o seu número normalmente. Uma pergunta muito comum também é, qual operador eu vou utilizar? E esse tipo de chip, ele funciona com uma parceria com várias grandes operadoras no destino que você vai visitar. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a empresa parceira que vai fornecer o sinal, ela se chama AT&T, que é uma das maiores lá dos Estados Unidos. Lá na Europa, algumas das empresas parceiras são a Vodafone, a Orange, que é uma empresa francesa, e essas duas são uma das maiores de lá. Mas nessa conexão, você não precisa se preocupar, isso é automático. Quando você muda, por exemplo, de país lá dentro da Europa, e tá mudando a empresa parceira, o seu sinal vai ser simplesmente oferecido por uma outra empresa. Você, como cliente, não precisou fazer nada ali no seu celular, e vai estar funcionando normalmente. Uma outra pergunta muito comum é como que eu ativo o chip na hora da minha viagem? Basicamente, você desliga o seu celular, quando você recebe o chip, vem uma cartilha com uma orientação de ativação, então também é muito simples, mas você desliga, coloca o chip, vem uma senha lá, um PIN de quatro dígitos, quando você ligar o seu aparelho, vai pedir essa senha, e você vai poder usar o seu celular na viagem, e eu só aconselho que você coloque o chip no início da sua viagem realmente, porque se você contratou 15 dias, a partir da data que você ativar o seu chip, ele vai começar a contar esse prazo aí, até o final da sua viagem. Então, não ative ele no Brasil para testar, não faz isso antes, realmente o aconselhável é, quando você chegou no destino, coloca o chip, ativa, e começa a usar sem problemas. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender mais sobre o chip internacional, como é que funciona aí na prática, lembrando, o link está na descrição dessa empresa, com cupom de desconto para quem é inscrito aqui no canal, acho que vai realmente ajudar vocês aí futuramente, e se ficou qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, que eu sempre tento responder todo mundo na medida do possível, está ficando um pouco difícil, mas eu dou o meu melhor, nos vemos no próximo vídeo, e até mais!